Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC? No meu entendimento, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele acabou, três anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim, foi feito. Afinal de contas, o prefeito, à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. Então, o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, né? E com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né? Para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele. Quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu. Entrou, ficou lá uns 50 minutos, uma hora. E saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje. Muita surpresa, muita surpresa nisso, né? Você pode ver, o presidente da Bancop, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010. Ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né? Que renunciou lá, o Joaquim Barbosa. A gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações. Mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí. Porque você ser ministro do Supremo é uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia. E ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho na questão do meu salão. E, de repente, ele simplesmente, eu estou fora. É muita coisa curiosa. Agora, você fecha o cerco, né? Lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai. Onde ele diz ali, claramente, que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Eu tenho certeza que eu estou nessa lista, nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito, há anos, no campo da calúnia. Machista, homofóbico, racista, não sei o quê, essas besteiras todas aí. E eu acho que eles começaram essa campanha um pouco cedo. Esses esterótipos todos praticamente não existem mais, né? Lógico que atrapalha, é chato você conviver com isso. E eles podem partir para outras coisas. A gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.